MÚSICA 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 Elim se tornou o outro meio de uma peda-feira a gente que algumas pessoas tinham de acordo com as pessoas que elas tinham no sombra. Eles tinham de acordo com a pesquisar, e eles eram de acordo com as pessoas. Eles ficaram de um homem, de um homem. Então eram todos os ensinos aqui. Eles tinham sofrido que a gente não estava como ele, mas não era como se desculpa. Então, o que ele tinha feito trasteira? Há um avessado para outros serviços, como eles puderam intactar. Então, não. O que é o que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal e ative as notificações. me desportou todo o meu filho eu estou a ouvir os outros ainda não tinha que fazer isso e eu mesmo eu tenho que ter aviso antes que o ando se eu dinheiro eu não tenho que tomar o seu creche O que é o que é o que é? Mas primeiramente temos que o ensino minha melhoria para trabalhar com essas coisas do mundo. O conhecimento é isso em todos os outros. O conhecimento é uma fábrica não muitoeste, ele tem uma área que vão怎么做, nós temos que fazer uma coisa melhor que as pessoas. Nós temos que se encontrar emσω. Nós temos que ter uma fábrica de eles em casa, e que nós temos que ter uma fábrica. Nós temos que ter uma fábrica de as pessoas que já estão no prática, nós temos que ter uma fábrica de frcheria de nós. E agora, os nossos alunos têm um cagulho na vida. Elas são uma grande importância de um superfície, mas elas são capazes de fazer isso. Eles gostam que todos eles gostam de fazer isso. Eles gostaram de fazer isso, mas também não gostam de fazer isso. Eles gostaram de fazer isso e eu gostei do nosso canal. Eles gostaram de fazer isso. Eles gostaram de fazer isso. Eles gostaram de fazer isso. Nós estamos vendo as pessoas que estão fazendo o trabalho. Nós estamos fazendo as pessoas de deus deus, geando e deixando de des voorjeitos da sua colher, ou seja, do que você gere a vesting. O trabalho de saúde serve as pessoas que são torneidas, mas como elas estão na vida. Mas o trabalho de saúde é muito importante. Nós temos o trabalho de saúde, e tem que ser que estão saindo e compartilhar. O trabalho de saúde nós queremos estar comitteri. Obrigado. Então quando com a gente estava trabalhando, o Brasil, o Brasil, os conhecimento estão. Não é só o que forja agora. Você sabe tudo? Sim, o Brasil, o Brasil, eles são trabalhos. Porque as pessoas estão trabalhando, eles têm uma percepção... Eles não precisam, porque os serem do al O que é isso? Então, eles começaram no outro. É o que o povo falha. Ele diz, você tem que ver com quem está. A gente sabe que não pode viver em casa. Quando eles falam, eles falam que eles falam. Eles falam que estava ali, e eles falaram, eles falaram a gente que não tinha. Eles falaram que eles falaram e não estão sendo levados. Eles falaram que eles falaram. Eles falaram que eles falaram. Eles falaram a gente. Eles falaram. Muitos sonhos não foram mortos. Por que não são mortos. Elas são mortes. Para não ser mortos, eles não serão mortos. Para os jovens, eles não serão mortos. Elas não serão mortos. Eles são mortos. Se inscreva nosso canal e vou te dar zoos para receber uma oportunidade. Eles diziam que o fim da vida, que era um crime. Eles não tinham nada de ver. Isso é um grande. É um grande. Uma grande faça. Uma grande faça. Não pode ser mais fácil. Não pode ser mais fácil de fazer. Não pode ser mais fácil de fazer. Isso é um homem que se lembra. A gente faz a mania que pôlera para forçar uma vida. Eu acho que já é muito importante. Eu sei que ficaria tão distraído. Não é fácil percentualizar a gente para a gente morrer. A gente nunca mandou uma coisa. Só que a gente tem que tomar mesmo coisa. A gente tem que tomar açúcar. Por isso não se torna a gente ficar muito bem. Isso dando isso. Não perca a gente, porque ela não é muito feliz. e que era muito difícil nisso. Ele disse que fez isso tudo por e-mail. Ele disse que me questockou muito a fazer isso. Ele disse que eles estavam indo com eles. Ele disse que os amigos não estão indo com ele. Ele disse que ele estava tipo que o senhor era que estava. Ele disse que eles estavam indo e como liam. Ele estava indo com ele, formando a coisa e Hunter. Vamos lá. Eu não sei se não. Eu não sei se nãoa? Eu que não sei se não a gente. Parece que o que você não vai para a mulher. São pessoas que têm que ser fechadas. Eles estão formando uma coisa mais básica, mas que não saíram que eu posso dizer. Ela não vai ficar bem bem ou bem. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou falar. Eu não vou falar. Eles estão-se fazendo se sentir a perguntar. — ... Nos livrosramam AGENAM… — ... — É SIN durada, Obviamente, eles não pediam o que eles estão. Eles não pediam o que eles ainda estão. Eles não pediam o que eles estão. Eles estão começando a fazer isso. Eles estão começando. Nós estamos começando a fazer isso. Nós estamos começando a fazer isso. Está tudo bem, porque nós temos que fazer isso? Sim, isso é tudo bem. Nós não vamos falar com isso ainda mais não vamos. Nós vamos nos contratar, nós vamos dar um registro para que o que nós não vamos. Tem muita coisa. A gente consegue desmarcar com a minha companhia. A gente pode desmarcar com a minha companhia de contraseiro. A gente tem que fazer essa família. Não há nada. A gente pode desmarcar com os amigos. Enquanto isso, tails de embarcar. Olha aqui hoje, o bacto me dizia que alguém ia anywhere mais alta. Então, a gente e sabia que o corpo às pessoas ou o mesmo comum, Nathalie, ou o mesmo o que o que foi levante para a alma? Então, eu tenho aqui e sempre que já fiz um noifão. Eu queria ouvir que você estava levante a uma criança, eu queria falar sobre isso... O que eu fazia? разум a palavra... Por exemplo, o que tem como nós levante um mundo a fazer isso. Quando eu estou letra seılı com uma criança, eu estava ficando com o autoridade, eu queria levar as pessoas, eu estou falando e eu vou fazer isso aqui... Eu simplesmente vou ouvir algumas coisas... O que é o que é o que é? E ele não gostou, porque não gostou da vida. Você diz o que você não quer reencar. Eu percebi que eu não quero agradecer por essa missão. Você diz a Criança, ele ensinou muito grande. Eu disse que eu disse que era muito importante. Tudo bem o que eu disse a Criança. Hino deles nunca conhecido. No momento nunca folding de ouvido, que seria mais apto. e a delas o que você for no entanto, seja a delas mas não assim. A mãe, mãe e mãe a um malvimento. A direita é uma coisa, é o mundo todo mundo e apenasолжir, ela ainda se engancer o mundo todo o mundo. Mas é uma coisa que você não faz, Quando você faz isso, isso é o mundo todo, você não quer fazer isso, não quer fazer isso. Você não quer que ela faça, não quer que ela faça isso. Na minha vida até um relacionamento com as pessoas que não tinham a família. Enquanto ele não estava pronto. Ele não estava muito seguro. Ele ficou bem bem. E já de qualquer tipo, ele não saiu de fazer uma história, então ele não está. Ele não estava medindo o simbólico. Ele não estava com Deus. Ele não estava påindo em casa. Mas eu comeci na vida, vou usar a sua vida. A sua vida e a sua vida por essa força, eles não estão vivendo. Mas o tempo não, eu já queira, eu desafio muito além. Sempre não me dão se arnal%, mas não se torna. Que eu fizesse uma pessoa! Eu fizesse na vida, que isso segue. Então eu fui aprendido. Eles falaram o dinheiro na casa, mas de mim nesse lugar, oi do meu ida, e não era o que esse dinheiro eu o, eu morri da minha vida e a minha filha, eu que as pessoas que gostaram do que te damos. Então eu vou fazer o que é o que é que eu faço. Eu não vou fazer o que é que eu faço. Porque era o que eu falo de Malia, eu não posso fazer isso porque não é bom. Para baruta tandarbi, makasawame, oh yesus inuame Dua jirenya tandarbi, makasawame Wani adami nanarge, makasawame, oh yesus inuame Dua jirenya tandarbi, 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 makasawame, oh yesus inuame Música 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 Por isso o que você quer esses tiros e dizem que há maisata e tudo o que você quer. Quando você quer dizer que não está com as pessoas, você quer esse passaporto. Então, você quer fazer isso? O meu filho, o meu filho, estava bem fechando os saibos. E a questão dele é assim que a pessoa estava fazendo isso. Mas se você quer dizer que a pessoa estava fazendo isso, quando ela estava atendo, ele estava fazendo isso. Eles nos perguntaram assim que é porque o cascar o cascar que fascinatingi é que ajuda. Isso acabou de seguir em Canadá. O Brasil disse os passaportem, o AS Mesd thì negado Pes celibinha que StayClard fazếca. Isso acabou de喝 이유 colou da Dentida. C phê jet de dólar. Por isso é lamento. Ele disse que o homem estava obvio que estava olhando. Ele disse que ele não estava tomando nada, ele disse que ele não era sobrando nada. Ele disse que ele saiu negar. Ele disse que o homem tinha sido mantido não era. Ele disse que o homem era muito meio que o homem era solitário algo e muito feriante. Ele disse que ele tinha feito segurança pela alma. Ele disse que ele não era tão grande. Eu disse que tinha uma risposta muito com os cidadãos. Mas os morreram em casa com as morrinhas. Eu ouvi dizer que ele vai ser um empolgante e rir. E as pessoas não podem ter condições de pessoas. A por causa dos impostos que eles não estão em casa. E a por causa dos impostos? E nós disse que ele é uma ferida. A gente vai já em casa. É Zambia, o seu corpo não pode ter perdido. Uma reunião da segunda vez, eu sempre te gosto. Então eles colocaram no corpo como um homem. Eles viraram um homem também, que como ele tinha de ter a sua família. Ele colocou o anjo, o homem... Ele colocou o homem em direção, que por isso, ele não pegou o homem. Ele colocou o homem. O homem colocou controv MALE-teu de transição. El homem quando tirou o homem, ele lhe disse, o homem não pediu páspór-teu que o casal de dia não podiam fazer a barra. Ele diz que o homem também pediu, Então, eu falo que quem disse vai dizer o teu padre, não sei se ele. Esse é o cara cê disso. Mas isso sempre diz que aquele padre ela faz muito tempo, não intergarei os seus jovens. E que ele fala que ele antsia e das corretas, ele acha que seus filhos não estão batendo, essas coisas são as corretas. Então, a cara que os jovens falam e falam as casas... os jovens. Ela foi gerada para fazer isso e só tigra, mas que não tem um macho. Ele disse que ela tem como se atacou na vida. Sao? Então, a vida é humana. Ela é humana. Então, na vez de ter esse corpo dessa, ela é uma abelha. Então, ela obedece a gente, ela pode ser humana. Nós somos sentimentos de ser vencedores. Os novos não se tornaram. NósALKOS que ele construíam muito de consciência. Como eles nos arrûaram? Nossa senhora! São esperanças. Como ele morriu. Porque o mundo morreu. Não fazia deslava pessoa. Isso é sempre que eu volviar a uma família. Isto eu morri, não fazia isso. Essa sua família foi estrada. Eu amo dedicaria a uma família das nossas as suas estrias. Eu disse para fazer o green card com dir a vara sua vida. Quando eu estava no alimento, eu fui para você que estava no mundo, eu fui para quem era, eu fui para ela, eu fui para você, eu fui para ele, eu fui para você, eu fui para ela, eu fui para você. Quando eu estava no alimento, eu fiquei com vontade de receber a informação, eu fui para você. e, quando morri, morri, morri. Quando morri, 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 morri. E a gente vai morrer. A gente vai morrer. E a gente vai morrer. onde o meu filho vai virar? Tudo é? Tudo é? Tudo é? Tudo é? E aí O que aconteceu com a gente? Vamos ver com aqueles filhos que vocês saem. Mas por isso temos uma mulher que se transforme, a mulher que se transforma. Nem isso para ficar também, não se transforma. E isso vai ter perdido. Sim, isso vai ter perdido. Isso vai ter perdido, quando tuas pensado que видеoma de coração dele, ou que é o suficiente com isso, pois ela também foi criada. A mulher que ia ter perdido, camando um filho aparte, era só que os pais gostavam, estava tendia de vestir, A gente precisa de todos eles se torna a desins, a uma parte de um orgulho da cidade. Eleufa tudo se vendo, ele fala com o que lleva tempo e o mais algum tempo. Eleva diz, ele diz, o que ele diz, ele diz, ele diz a Dino. Ele diz, ele diz, ele diz, ele diz. e aí o fãl, né, o fãn foi e aí ele o oалиpo empate fãd e ele Então, o que é que eu sou? é que a gente quer comparar com os nossos alunos, e a gente quer que tenha um lugar de fazer um lugar. Sim, mas isso é muito importante. Quando a gente quer ter esse alunos, eu não vou ter que ver se, não vou ter que ver se, não vou ter que ver se, porque eu não vou ter que ver se, mas eu não vou ter que ver se. Se tiver que ver se, não entendi, eu não vou ter que ver se, e, antes de irmos a fazer isso, não se esqueça de fazer isso. Quando eu estou a fazer isso, eu faço isso. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui na universidade. E o professor, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Então, os alheiros estão fazendo o seu trabalho, mas nós conseguimos fazer isso e poder fazer o trabalho para fazer o trabalho. Isso é muito bom. Então, o trabalho foi muito bom. Quando o trabalho de um trabalho, eu me lembro de fazer o trabalho e tudo, eu tenho que fazer o trabalho para fazer o trabalho. E o que foi? Dizem que as pessoas que estão trabalhando, são visíveis para fazer o tratamento de seus pesquisadores. Pois não, o que foi? Teve até que os teus trabalhos, e já estávamos no hospital. Onde está o seu hospital? Sim, o seu hospital? Não, é porque eles estão trabalhando. O qual é? uma especialista. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?